Oi, como você está se sentindo hoje? Gente, hoje eu não acordei muito legal, essa sou eu, de manhã eu não consegui render, hoje é um dia que eu tinha programado de gravar vários vídeos pra vocês e eu não consegui, de tarde também, depois do almoço eu só queria ficar na cama, sabe, autoestima baixa, desânimo, sem vontade mesmo de fazer as coisas, mas eu precisava reagir, gente, então eu fiquei deitada até quase 4 horas e aí, graças a Deus, eu resolvi levantar, tá, porque a gente precisa, a gente não pode ceder, eu não gosto de ficar deitada muito tempo, gente, porque a gente perde a vida da gente, né, eu respeito os meus momentos, mas eu já tinha ficado o dia inteiro deitada, gente, eu não tinha que ficar mais ali na cama, sabe, sendo sugada pela cama, então eu resolvi levantar, escolher uma roupa, tomar um banho e me arrumar pra me sentir melhor, melhorar a minha autoestima então eu resolvi separar alguns acessórios, gente, pra eu me sentir melhor comigo mesma, sabe, é muito importante a gente se sentir bem e eu não estava me sentindo bem de verdade então eu falei, pelo menos eu vou me sentir bonita, melhorar a minha autoestima, olhar pra mim no espelho, gostar de mim e me sentir bem, porque quando a gente se sente bem, as coisas ao redor mudam, tá, o nosso futuro muda, tudo muda, gente então agora vamos fazer uma maquiagem básica, tá, pra dar um up nesse rosto, tirar essas manchinhas, dar uma uniformizada na pele comecei passando o meu hidratante da Nivea, que é meu hidratante preferido antes da maquiagem e depois eu vim com o meu BB Cream da L'Oreal, gente, fui passando assim no rosto mesmo, tá, que é uma maquiagem mais básica mesmo e vim com a esponjinha depois agora eu vou fazer a sobrancelha, gente, eu uso essa pastinha da Ruby Rose que eu sempre mostro pra vocês a minha é da cor mais escura, viu e com esse pincelzinho chanfrado eu vou delineando a sobrancelha e a gente vai preenchendo ela e nessa hora, gente, eu já estou me sentindo muito melhor é impressionante como que algumas pequenas atitudes podem mudar o dia da gente, mudar o humor da gente mudar como a gente se sente e só de passar essa base no rosto, arrumar minha sobrancelha, eu já estou me sentindo muito melhor, gente é impressionante agora eu vou passar esse pozinho, tá, no rosto todo passei o corretivo ali na pálpebra pra gente vir com a sombra e vou passar essa sombrinha mais clarinha aí, que é um tonzinho de rosado, tá eu gosto bastante dela e eu fui passando e fui esfumando já, gente eu adoro essa cor de sombra, gente, que eu acho que ela super combina pro dia, sabe com esse cropped que eu coloquei também, todo florido eu escolhi esse cropped florido pra dar uma florida mesmo na minha tarde, no meu dia que não foi muito produtivo, né então eu acho que ela super combina, é um rosinha, mas ele não é tão claro e nem tão escuro então dá uma corzinha linda no rosto agora eu vim com um contorno, gente e passei também no nariz pra gente dar aquela afinada, né e depois eu vim com um blush, meninas, pra gente dar uma corzinha também nas bocheiras, nas maçãs, né e dar um arzinho de saúde vou passar também minha máscara de cílios, né pra levantar o olhar também, que faz toda a diferença e depois, gente, eu vou passar esse hidratante da Anívia, que eu amo de paixão que ele é o de morango, tá eu tô doida pra comprar o de cereja só pra dar aquela hidratada, aquela corzinha básica na boca e agora, gente, eu vou fazer chapinha faz um tempão que eu não faço chapinha no meu cabelo e hoje eu resolvi sair da preguiça e fazer, gente a minha chapinha é essa eleganza, tá ela é da Gama e ela, pra mim, gente, ela é ótima eu paguei super baratinho nela paguei acho que 60 reais pra mim ela é ótima, gente porque o meu cabelo, ele não é tão difícil, sabe de fazer chapinha além de que eu tenho pouco cabelo então, gente, eu separo uma mechinha eu divido ele no meio primeiro separo na mechinha aí jogo o restante pro outro lado e prendo como vocês estão vendo aí e passo duas, três vezes no máximo e também não passo muito devagar pra não estragar meu cabelo, gente aí eu tô separando e aí eu passo mais rapidinho que pra mim já dá um efeito legal então eu já fiz de um lado, gente olha como que ficou lisinho o outro lado eu ainda não fiz, tá e eu faço a mesma coisa eu separo a mechinha e vou fazendo assim bem rapidinho mesmo e ficou assim, gente agora eu vou escovar ele, tá pra desembaraçar o que ficou embaraçado e eu amei, gente faz tempo que meu cabelo não fica tão lisinho assim eu não faço muita chapinha, gente pra não estragar mesmo mas olha como ficou lindo gente, olha ficou assim, tá eu tenho pouquíssimo cabelo então eu faço chapinha em 10 minutos, gente é muito rápido e ficou lisinho faz tempo que eu não faço chapinha, gente faz muito tempo que eu não faço chapinha, tá olha como tá lindo eu tô me sentindo bem melhor, tá vou colocar minha calça jeans pra mostrar o look pra vocês e o look ficou assim, meninas coloquei esse trópet branco tá essa calça jeans esse tênis branco também tá e me arrumei tô me sentindo muito melhor, gente já tá quase anoitecendo acho que são 5 e pouco deixa eu ver são 5 e meia da tarde e agora a gente vai fazer um happy hour ali eu vou só colocar um casaquinho, tá mas é isso que eu queria dizer pra vocês, meninos quando vocês estiverem se sentindo mal cansados, desanimadas levanta, toma um banho vai se arrumar pra você se sentir bonita gente, faziam dias, meses que eu não fazia uma chapinha no meu cabelo pra vocês terem ideia cara, dá muita diferença na autoestima da gente, tá e eu quero que vocês sejam felizes se sintam muito bem com vocês mesmas e eu dormi o dia inteiro, gente eu tava super desanimada eu não gosto quando eu durmo muito quando eu fico parece que a cama tá segurando a gente, sabe porque parece que eu tô perdendo a minha vida a gente já dorme tanto à noite, né então eu não gosto quando eu fico assim desanimada sem energia, sem disposição então se você tá se sentindo sem energia com vontade de ficar na cama o dia inteiro desanimada procura ajuda, gente pode ser um sintoma até de depressão ansiedade, preocupação pode ser uma falta de vitamina eu tava tendo umas fraquezas esquisitas, gente e eu fui ver era falta de vitamina D porque nessa pandemia a gente não tá tomando muito sol então ele me receitou a vitamina D porque a vitamina D ela é importante na absorção do cálcio então eu tava tendo umas fraquezas muito repentinas agora eu já tô melhor graças a Deus, tá mas se vocês estiverem com qualquer sintoma de desânimo, gente não é pra ser assim a gente nasceu pra ser feliz pra se sentir bem tá então procure ajuda e procure se sentir bem com você mesmo tá beijos tchau 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 tchau